E o final de tarde aqui em Termares é assim, com esse cartão postal, olha só, parece um quadro. E aqui tem uma orla maravilhosa, o custo-benefício de vida aqui de Termares, é muito bom, é um bairro que está crescendo muito, hoje tem praças belíssimas, várias ruas estão sendo calçadas, tem um calçadão para você caminhar, tem ótimos bares na orla, e o melhor custo-benefício de comprar um apartamento com um valor de metro quadrado mais baixo e mais próximo da praia. Então vale a pena vir conhecer a Termares, um bairro maravilhoso com qualidade de vida, entre em contato com o Sinato Imóveis, temos várias opções aqui no bairro e conheça um pouquinho desse bairro que está crescendo.